Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura, tenho 9 anos e hoje eu vim contar uma história pra vocês que fiquem em Mateus 26, versículo 6 ao 13. Esse versículo eu gosto muito dele, porque ele fala sobre uma mulher. Então vamos lá contar essa história. Então, um dia Jesus estava indo para um povoado de Betânia, ele foi para um jantar lá na casa do fariseu, o fariseu Simão. E quando ele chegou lá, ele estava lá, há um tempo depois, uma mulher chegou, foi por trás dele e ajoelhou aos pés de Jesus. Porque ela queria, ela era uma mulher muito pecadora, muito pecadora mesmo. Ela fazia tanta coisa de errado, que ela percebeu quem era Jesus e se arrependeu pelo que ela fez. Então ela foi lá onde Jesus estava, pegou o perfume mais caro que ela tinha, como se fosse a coisa mais importante que ela tinha lá na casa dela, entendeu? E derramou aos pés de Jesus. E isso Jesus gostou muito da atitude dela, porque ela demonstrou perdão, entendeu? Ela queria ser perdoada. Ela entendeu o que ela fez de errado e quis pedir perdão pra Deus, entendeu? E pra Jesus, no caso, né? E Jesus gostou muito. Só que lá tinha os discípulos dele, Jesus, os discípulos. E eles falaram isso, olha. Nossa, essa mulher podia ter pegado esse perfume vendido por, nossa, vários dinheiros, moedas de prata e dado esse dinheiro aos pobres. Quem não tinha muita coisa, comida, roupas, podia dar. Só que Jesus disse, assim, pros discípulos, que vocês podiam, podem dar comida aos pobres, porque nem sempre eu vou estar com vocês. E Jesus também disse que em todo lugar que ele iria evangelizar as pessoas, falar de Jesus, ele ia contar essa história, o que aconteceu com ele. E também em Lucas, é Lucas, ele diz, Lucas 7, ele fala, assim, que Jesus diz, quando os discípulos falaram isso, dos pobres, ele diz assim, pros discípulos em Lucas, Lucas 7, hein, gente? Ele diz assim, Simão, o fariseu Simão, ele diz, Simão, quando eu cheguei aqui, você também não me abraçou, me beijou. E quando essa moça, ela chegou, ela beijou meus pés, entendeu? E também quando ele chegou também, o Simão, o fariseu, ele teria que ter jogado o azeite na cabeça de Jesus, só que ele não jogou. E essa mulher, quando chegou lá, ela jogou o perfume dela, né, aos pés de Jesus. Então, isso foi uma coisa bem legal, que eu gostei, que eu achei legal. E eu também achei um pouco estranho essa parte, porque os discípulos falaram isso, entendeu? De Jesus. Logo, os discípulos, que são muito achegados a Jesus, né? Tem várias histórias na Bíblia que falam dos discípulos junto de Jesus. Ai, gente, agora que eu lembrei dessa história, tem uma música também muito legal, que fala sobre isso, sobre essa mulher. Aquela música. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Então, essa música já fala, eu quebro o meu vaso, como se ela jogasse, quebrasse o vaso aos pés de Jesus, pra poder botar esse perfume aos pés de Jesus. Ó, eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Do meu amado, entendeu? Ela reconheceu o erro e já chama Jesus de meu amado, entendeu? Então, gente, essa foi a história. Eu gostei muito dessa história. Então, depois vocês vão lá no YouTube, pesquisam, ela bota a música, eu quebro o meu vaso, né? O meu vaso, ela do meu pídeo. Eu gosto muito dessa música, é a minha música preferida. Então, depois vocês vão lá. Um beijão. Gente, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho